Representantes do grupo Sou Mulher, Sou Brasileira e da Avis, Associação para a Vida e Solidariedade, se reuniram com o Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública para buscar apoio para um projeto de prevenção à violência intrafamiliar. Esse projeto tem como prevenção, prevenção, educação e tratamento da violência física, sexual e psicológica. Não envolve só a mulher, mulheres, crianças, idosos, homens, porque muitos homens também sofrem a violência psicológica. Então esse projeto traz isso para nós. O projeto é interessante, levar o conhecimento, inicialmente me veio pela chefia de gabinete, levar o conhecimento do chefe de gabinete das probabilidades que vão decorrer dessa reunião e obviamente que nós devemos apresentar ao prefeito. A palavra final, nós apresentamos sugestões ao prefeito. Como técnicos nós fazemos isso, mas a palavra final sempre vai ser dele. Então à medida que o prefeito aprovar o projeto, aí nos enquadramos fazendo essa ligação com outras secretarias e possivelmente, se for possível, a implantação. Temos que avaliar, obviamente, algumas questões, principalmente custos. Nós temos dificuldades financeiras, a secretaria não é uma secretaria rica, a prefeitura, nós estamos pagando nossas contas, então a gente tem que avaliar todas as possibilidades. A violência intrafamiliar é aquela praticada dentro ou fora de casa e sofrida entre membros da família. Numa família pode ser só um marido e uma mulher, mas pode também ser um marido, uma mulher, uma criança ou mais uma criança. Podem estar residindo ali parentes de ambos, irmãos, irmãs, então são cunhados e muito, muito frequentemente avós, sogros, sogras. Então nós temos ali distintas três gerações e quando a violência intrafamiliar se instala ali, todos sofrem. O grupo fará um evento para arrecadar fundos para o projeto. Então uma fórmula que a gente fez é um jantar beneficente no dia 30 de março, no Guarani, às 20 horas. Para adquirir o convite, você pode entrar em contrato através do fone 423223-0003. Lá você consegue os convites para o evento. Esse evento, o maior objetivo é conscientizar principalmente o empresário de que através de isenções fiscais, conhecer o projeto e através de isenções fiscais ele tem que estar participando. A sociedade inteira tem que ter a conscientização e estar participando para que haja prevenção, educação, tratamento. Se não houver o envolvimento da sociedade, a gente não vai conseguir atingir o objetivo.